E aí filhão, já sabe o que eu vou pedir né? Nem foge, nem tenta, nem tenta, você pode você aspira pra mim o tapete? Ó, vem aqui, não, 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 é sério, sem fugir vem aqui, ó, você tem que aspirar o tapete pro pai, sabe por quê? Quando você não pede as coisas pra mim eu te dou? Ah pai, eu quero sorvete, o que mais você pede pra mim? Brinquedo você não compra, eu não compro toda hora, mas às vezes eu não te dou brinquedo? Não, não te dou brinquedo às vezes? Não, ah não? Então eu vou mostrar os brinquedos que você tem, você tá mentindo ainda, que coisa feia Olha isso, tem esse baú, não precisa tirar não, tá arrumadinho, ó, você tá mentindo, tem esse baú de brinquedo aí e tem mais dois baús grandes lá em cima, fala a verdade, não ganha você de brinquedo? Eu ganhava Ganhava, você não tá brincando, você não tá brincando, ó, você não tá ganhando por quê? Porque pede pra fazer as coisas pede pra fazer as coisas, não faz Ó, você vai pegar esse aspirador Não pode mexer com tomada, só adulto Deixa que eu li, nem corre, nem tenta, viu? Pode voltar E ele fala ainda que não ganha brinquedo, sabe por quê? Não tá ganhando, gente Porque fala, ó, aspira o tapete Faz isso, faz aquilo Aí ele vai e foge Mas criança pode ajudar em casa, aspira um tapete Arrumar a cama que dorme, né? Cadê ele, ó, tá fugindo Lorenzo Lorenzo Onde você foi? Vamos lá, eu liguei o aspirador, vem Você tem que fazer, cara, ó, nem corre, nem tenta, vem Vem logo, Lorenzo Vem logo Vamos Tá de preguiça? Preguiça do quê? Me fala, você só foi pra escola Não fez nada Ó, não mexe na tomada, tá? Criança não pode, eu já liguei Liga aí pra ver se tá funcionando Ah, tem que pôr aqui, ó Segura aqui, papai Segura aqui Aí É assim que trabalha Deitado agora É assim que você aspira, Lorenzo? Que preguiça é essa, Lorenzo? Não, isso não é aspirar, meu Pelo amor de Deus, né, Lorenzo? Levanta aí pra aspirar direito Aí você fala Ah, faz sempre que eu não ganho brinquedo Por que que eu não ganho brinquedo, tá vendo? Vai pedir pra fazer alguma coisa É isso aí, ó É assim que aspira? Levanta e aspira direito É só queügen É um salão Então, Roberto. Trensaắt É ali, Tchau Tchau